Ora, nós estamos aqui agora na escola Coração de Jesus, a gente promove uma mega festa pra essa criançada, né? Hoje estamos fazendo aqui uma gincana no estilo caipira, né? Aquela festa junina feita somente com os alunos. Eu vou conversar com a Sandra aqui que explica melhor pra gente como tá sendo aí essa gincana. Sandra, como tá sendo feita essa gincana aqui hoje juntamente com os alunos? A gincana, tendo em vista que estamos com os festejos juninos, tem apresentação de Miss Caipira, quadrilha, as comidas típicas, tendo em vista que não vamos apresentar uma quadrilha a rigor, mas deixamos as crianças à vontade, mostrando a cultura dos festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro, dando essa alegria aos alunos do Castelo do Sonho. A criançada tá se divertindo, a besta aproveitando esse momento hoje? Sim, com certeza. Daqui a pouco vem a Comilança, a parte melhor da festa. Além de estar participando dessa festividade, tá aí educando também as crianças, como se fosse um dia comum, um dia letivo de aula. Sim, preparando, mostrando que os festejos também fazem parte da educação. Como tá sendo aplicadas essas provas ali? Foi dividido em turma, em grupo? Sim, quinta e sexta série, sétima e oitava. E à tarde teremos mais com o primário, quadrilha e muita Comilança para alegrar a vida das crianças do Castelo do Sonho. Qual o objetivo dessa gincana ali, o final da gincana? O objetivo é mostrar a equipe ganhadora, quer dizer, todos eles ganham com a participação. Mas aqueles que apresentarem em estilo caipira mais aguçado, esse sim, será recompensado com o passeio na chácara, onde que na verdade fica até difícil, que todos estão participando igual. Tchau! 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 Tchau!